O último item da pauta é o item de número 15, que trata de requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, com vistas a obter anuência para firmar novo contrato de multo financeiro com a CEGT para fins de quitação do saldo devedor decorrente de multo financeiro anteriormente firmado entre as empresas. Diretor-relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. Esse voto aqui, senhores, eu incluí na pauta, é só uma breve retificação. Na semana passada, nós aprovamos a anuência de um contrato de multo entre a CED e a CEGT. Enquanto a esse ponto, não tem nenhuma retificação. A retificação é no segundo item, em que a gente deliberou por encaminhar o processo à SFF, tendo em vista que tem um novo pleito da CED para fazer um novo multo. A nossa determinação foi de que encaminhasse o processo para a SFF, que ela analisasse, que retornasse o processo para a deliberação da diretoria. Aqui a retificação é só incluindo uma pequena frase no final, mas que faz uma diferença. É que esse encaminhamento para a diretoria deve ocorrer somente em caso de, identificado pela área, a necessidade de novamente afastar o normativo. caso seja dentro do normativo, a área já tem competência para fazer essa decisão. É só essa pequena retificação que eu proponho para a deliberação. De acordo, doutor Tiago? Estou de acordo com o relatório. Também estou de acordo. Então, só para constar, eu vou proclamar com a retificação agora feita, a decisão como foi tomada, retificada agora. Então, a diretoria decidiu por encaminhar o processo a SFF, Paranás, o novo pleito apresentado pelo Grupo CE, no ofício GAB, Diretoria Financeira 032-2018, de 13 de julho de 2018, relativa à possibilidade de anuência para termo aditivo que trata da ampliação dos valores financiados no referido contrato de mútuo, devendo à superintendência submeter o assunto a nova deliberação pela diretoria em caso de necessidade de identificação de afastamento do normativo. Bem, esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa 28ª reunião pública urinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.